Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com mais uma aulinha hoje. Então, quem tá chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duca e eu sou professora de artesanato aqui na região aqui de Barueri, Jandira, né? Então, quem tá chegando hoje pela primeira vez, não deixa de entrar, se estreva, aciona o sininho, tá? Quem puder compartilhar e não deixa de curtir, gente. Essa curtida aí pro YouTube é que vocês estão gostando do meu canal, né? Quanto mais curtidas eles têm, como se vocês estivessem gostando aí do meu canal. Então, hoje eu vou trazer um enfeite pra colocar na cozinha, tá? O que eu vou tá trazendo hoje é alguma coisa que eu já fiz no canal, que seria o alho e tem a pimenta. Só que a pimenta, eu vou tá ensinando vocês fazerem a pimenta de um jeito diferente, aonde não precisa correr atrás de risco, molde, ficar procurando na internet. Com o prato em casa, vocês vão conseguir fazer esse molde, tá ok? Então, vamos lá, meninas, vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. Então, eu vou passando uma listinha de material pra vocês conforme a gente vai fazendo, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer uma colher de pau, certo? Peguei a colher de pau e eu coloquei ela em cima de uma folha branca e eu copiei essa colher de pau, eu copiei o molde dela, certo? Qualquer colher de pau que vocês têm em casa. Só que se vocês perceberem, a minha é bem grandona, ó. Eu não copiei toda ela, tá? Eu só tô usando os 30 centímetros da minha, tá ok? Então, vamos lá. Eu risquei com esse canetão meio escuro pra ficar melhor pra vocês visualizar, mas eu vou usar o lado, o lado de trás, porque eu tenho medo de, de repente, acabar manchando. Eu colei, eu risquei com o canetão pra vocês visualizarem, mas eu vou usar esse lado aqui que eu risquei com a caneta. Então, ficou até o meio fora aqui, mas esse risco aqui de fora não é a minha, a minha, ai, como chama? Não é o meu, a minha colher, tá ok? Então, vamos lá, ó. Vocês vão pegar aqui, ó, esses palitos de churrasco, ó, esses palitos de sorvete, ó, tá? Então, o que que vocês vão fazer, ó? Vamos passar cola no palitinho de sorvete, e eu venho, ó, e colo um aqui no meio, ó, colo um aqui no meio, certo? Aí eu colei um aqui no meio, e aí eu vou fazer aqui, ó, vou colar, ó, um do lado de cá, certinho, ó, um do lado de cá não, ok? Ô, meu Deus, olha como que ele cola rapidinho, por causa que é a cola quente, ó. Aí eu vou colar um pouquinho pra baixo, e o outro do lado de cá na mesma direção, ó, tá? Porque se eu tivesse colado um do jeito que eu tava colando aqui, um do lado do outro, ele, na hora que eu fosse manusear ele, ele ia acabar quebrando, tá? Então, eu não posso, eu tenho que fazer essa jogada aqui, é, pra ele não quebrar, tá? Porque senão, com o tempo, ele acaba quebrando e fica feio, certo? Então, eu vou vir colando ele todinho, ó. E venho colando, ó, meninas. Tá? E venho colando eles, ó. Certo? E vai encaixando, ó. Às vezes é meio durinho, ó. Mas aí vocês vão encaixando ele, ó. Certo? Porque, ó, se eu tivesse vindo aqui, da parte de cá, e aí eu encaixasse tudo assim, três aqui, três aqui, aí ele ia começar a quebrar assim, ó. Certo? Então, por isso que a gente tem que fazer essa jogada. Eu não posso fazer esse encaixe certinho. Porque, aí, ó, desse jeito aqui, eu posso manusear ele e ele não quebra, ó. Certo? Então, eu vou fazer aqui a parte de baixo e volto pra gente fazer essa parte de cima aqui, tá ok? Ó, meninas. Aí, agora, eu venho aqui, ó. Por isso que eu tenho que marcar dos dois lados, ó. Por isso que eu tenho que marcar dos... Porque um lado, ele fica pra eu me direcionar. E do outro lado, fica pra eu tá cortando. Ui, cuidado, tá? Então, eu vou terminar de completar a minha... Terminar de completar a minha colher e já volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Ó, meninas. Terminei, ó. Aí, agora, tá aqui do lado de cá e eu venho aqui pelo outro lado e corto. Quer ver? Eu vou pegar uma tesoura um pouco mais velhinha, que eu não posso usar essa minha tesoura boa. E volto pra gente ver, tá bom? Só um minutinho. Ó, meninas. Aí, agora, eu venho aqui, ó. E venho cortando, ó. Devagarzinho, tá? Pega uma tesoura velha, porque você vai cortar madeira. Ó, e venho cortando, ó. Certo? Eu vou terminar de cortar a minha aqui e já volto pra mostrar pra vocês como ficou, ó. Tá? Volto já pra mostrar pra vocês como ficou a minha tesoura, tá bom? Ó, meninas, como ficou a minha colherzinha, ó. Tá? Aí, eu coloquei um papelzinho por trás aqui pra fazer um acabamento, porque ficou aquela marca, sabe, do canetão? Mas, em casa, vocês não precisam usar o canetão. Usam lápis, tá? Que aí fica mais claro. Eu usei o canetão pra ficar melhor pra vocês visualizar. Então, olha como que fica, ó. A minha colher de pau, ok? Fiz a minha colher de pau, vou reservar ela, que eu não vou usar ela agora, ok? Deixa ela ali de lado, até que é pra ela secar um pouquinho a cola. Aí, eu vou pegar... Lembra das minhas plaquinhas que eu havia comentado com vocês? Essa é aquelas madeira de demolição, mas vocês podem usar fundo de gaveta, vocês podem usar o que vocês tiverem em casa aí. A minha plaquinha tem quanto? Vamos lá. A minha plaquinha tem 23 por 14, ok? Tá? Então, já vou passar as medidas, porque às vezes vocês ficam todas agoniadas aí por causa da medida, então, eu já tô passando pra vocês. Aí, aqui, ó. Essa daqui é a juta, tá ok? Ela é a juta um pouco mais fina. Tem a fina, tem a média, tem a pequena, a média e a grande, tá? Que são os buraquinhos. Eu tô trabalhando com essa daqui, que a gente pode considerar como média, tá? Então, vocês vão pegar aqui a juta. Certo? Passa a cola, ó. Cola branca, tá? Ó. Cola branca, normal. Cola branca, normal. É aquela colinha. Pode ser a escolar. Aí, eu venho aqui, ó. E vou espalhar essa cola aqui, ó. Espalha essa cola todinha aqui, ó. Certo? Viro. E colo aqui na minha juta, ó. E é pra colar, deixar sobrando mesmo, tá? Na parte de cima, vocês vão deixar sobrando quatro dedinhos. E nas laterais, tá? E na parte de baixo, sobrando dois dedinhos. Aí, eu faço isso. Aí, eu vou cortar esse excesso meu aqui. Só um minutinho, ó. Eu vou cortar e já volto, tá? Pra vocês verem. Ó, meninas. É isso aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Dois, quatro dedos na parte de cima. E dois dos lados. Né? Meu, eu dei até um aqui. Porque é tão ruim de cortar a juta. E embaixo, dois também. Tá ok? Então, aqui é o seguinte. Não adianta eu querer mexer com isso aqui agora. Até joguei um pouquinho de cola por cima. Porque, o que que acontece? Se eu tentar mexer com isso aqui agora, ela vai soltar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocá-la no sol. Certo? Eu vou colocá-la no sol aqui pra dar uma secada. Porque essa cola aqui, ela seca até que rapidinho. Daqui uns 10, 15 minutos, a gente já consegue mexer. Enquanto a gente vai adiantando as outras partes. Tá bom? Olha, meninas. Aí, então, a gente vai fazer a pimenta. Ó. A pimenta, nós vamos usar um prato. Tá? No caso, quanto que tem esse meu prato aqui? Esse meu prato, ele tem 19 centímetros de diâmetro. Ok? Então, pra não ficar naquela agonia. Nossa, Wanda, eu não tenho risco. Eu não tenho face. Eu queria tanto o seu risco. Assim, ó. Então, aqui. Eu vou pegar ele aqui, ó. Ó. Aí, eu coloco aqui. E eu vou trabalhar, ó. Essa curvatura aqui do meu prato. Aí, eu venho aqui, ó. Dá pra ver que ficou marcadinho aqui. Aí, eu vou colocar dois dedos. E eu coloco o meu prato aqui no final, aqui, ó. E no final, aqui na ponta dos meus outros dois dedinhos aqui, ó. Certo? E marco, ó. Certo? Ó. Tem um lado da pimenta pronta, ó. Dá pra vocês verem? Certo? Fiz isso. Eu vou virar meu pano aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa, ó. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero que na hora que eu for fazer o meu acabamento, eu quero que fique pro lado de dentro a minha marca da caneta. Então, a marca da minha caneta vai ficar pro lado de dentro. Então, eu faço a mesma coisa. Marco a curvatura, ó. Tá? E aí, vocês veem o tamanho da pimenta de vocês. O tamanho é o que vocês querem, o tamanho da pimenta. Eu coloco dois dedos, ó. No final, ó. Do meu dois dedos, ó. Coloca aqui na curvatura, ó. Aí, eu venho e risco, ó. Certo? Ok? Então, agora eu venho aqui e corto, ó. Venho aqui e vou cortar, ó. Certo? Corto em cima do risco, ó. Cortei um lado. Vou cortar o outro, ó. Vou terminar de cortar as duas aqui e volto pra gente dar continuidade nas pimentas, tá bom? Ó, meninas. Secou. Tá? Tanto que eu deixei secando. E aí, agora aqui, ó. A minha pimentinha. Vou alfinetar ela, ó. Ó, meninas. Aí, eu usei, tô usando essa linha aqui, desse rolinho, que eu gosto muito. Mas, quem não tem, pode tá usando a meada, que é a do ponto cruz. Ok? Ou linha vermelha, mesmo que vocês tiverem aí. Então, aqui, nós vamos fazer o ponto caseado. Então, eu entro aqui, ó. Vou esconder meu nozinho, juntei os dois. Às vezes, eles não ficam certinhos. Aí, você acerta, tá? Direitinho. Então, aqui, ó. Nozinho do lado de dentro. Ó. Aí, agora aqui, ó. Vem e entra aqui, ó. Ó. Tá? Sobe, dá uma beliscadinha e vem embora, ó. Eu gosto de segurar o dedinho, assim, desse jeito, ó. Aí, sobe, ó. E eu gosto de segurar o dedinho, ó. Tem que prestar atenção, porque vocês têm que pegar os dois tecidinhos, tá? Os dois feltros. Deu nozinho. Porque a linha também é grande, mas se eu colocar a linha pequena, não vai dar. Ó. Certo? Ou, se não, vocês podem vir aqui, ó. Entro com a minha agulha e dou a minha laçada, ó. É uma opção também, tá bom? Aí, vocês vão ver o que vocês gostam mais, ó. Tá? Eu tenho bastante vídeo aqui ensinando o pé te aplique. Ó. O caseado. Esse caseado é a mesma regrinha do pé te aplique. Ok? Ó. Mesma regrinha do pé te aplique, ó. Certo? Então, eu vou dar uma pausa. Vou terminar ele todinho e volto no final, tá ok? Ó, meninas. Aí, finaliza até o final, ó. Arremata. Tá? E aí, tá feita a nossa... Nossa pimenta. Tá? Então, eu tenho outras pimentas feitas de outras formas aí no canal. Mas, essa daqui é uma pimentinha que eu trouxe pra vocês diferente. Tá ok? Tá? Ó, meninas. Então, agora aqui, ó. Certo? Aí, só que não adianta vir e colocar um montão, tá? De pouquinho em pouquinho. Ó. Coloca, pega um pouquinho. Com a bundinha, ó. Do pincel mesmo que eu usei pra pintar, ó. Pra pintar não. É pra pintar, mas... No caso, hoje eu usei pra passar cola. Vocês vão colocando ele lá embaixo, ó. Ó. Certo? E vai levando lá pra baixo. Tá ok? Não adianta querer colocar um monte, tá? O espaço, ele é pequeno. Então, aqui, vocês têm que colocar de pouquinho, tá? É pouquinho enchimento, ó. E aí, vem, ó. E vai levando, ó. E vai levando lá pro fundo, ó. Tá? Eu vou terminar de encher a minha pimenta e volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai finalizar aqui em cima. Tá certo? Ó, meninas. Enchi. Tá? E aí, agora, o que que acontece, ó? Aí, agora, aqui, eu vou fazer com a mesma linha que eu ainda não cortei, a linha vermelha mesmo, ó. Eu vou fazer, sobe e desce o contorno dela todo aqui, ó. Contorno dela toda, ó. O contorno dela, ó. Certo? Aí, você puxa aqui, ó. E aí, você vem e arremata, ó. Arrematou, corta o excesso de linha. Certo? Feita a pimenta, aí, nós temos a sépala da pimenta. Aí, nós temos a sépala da pimenta. Vamos ver quanto que tem esse círculo aqui, ó. Esse círculo, ele tem cinco e meio de gêmeo, tá? Então, aqui, ó. Eu seguro desse jeito, ó. Dobro ao meio, corto de um lado, corto do outro. Quem me acompanha, já viu eu fazendo isso aqui, ó. Tá? Já viu eu fazendo a sépala desse jeito. O bom disso aqui é que não tem molde. Não tem molde, não tem risco. Fica mais fácil até pra vocês. Aí, eu vou dobrar, ó. Aonde tá... Aonde eu já cortei. Aí, eu corto aqui, ó. E corto aqui. Cortei. Aí, agora, eu venho e dou um pique no meio, ó. Dou um pique aqui, ó. Nos encontros aqui, ó. Certo? Fiz isso. Aí, agora, eu vou arredondar, ó. Eu venho, ó, do meio pra baixo, ó. Olha, gente. Certo? Fez isso, eu viro, ó. Aí, agora, eu vou fazer o outro lado, ó. Ó. Olha que legal que fica, ó. Tá? Aí, aqui, ó. Faço uma dobra, ó. Dobro em quatro. Aí, eu tiro pouquinho, tá? Não vai tirar muito, não. Certo? Fez isso. Eu vou colocar a minha fita de cetim. No caso, aqui, eu peguei uma fita de cetim, é... A fita de cetim, essa daqui, eu acho... Tem a zero e tem a um. Acho que essa daqui é a um, tá? Ela é verdinha. Dou um nozinho, ó. Dou um nozinho. Dou um nozinho, ó. Certo? Não puxa muito, não. Aí, eu venho com a cola quente, ó. Passo cola quente no meu nó. E passo cola quente nas pontinhas, ó. Só uma sujeirinha de cola quente, ó. Fez isso, eu venho aqui, ó, com a minha pimenta, ó. E abaixo aqui, ó. Fez isso. Ok? Certo, meninas? Até aqui, tranquilo? Feito isso, agora nós vamos fazer o alho, tá? Ó. Então, agora aqui, ó. Vou fazer um alinhavo aqui no contorno, ó. Que agora eu vou fazer... Ah, tá. Desculpa aí, gente. Quanto que tem? Esse círculo, ele tem 12 centímetros de diâmetro, tá? Pra gente fazer o alho. Tá ok? E aí, eu venho aqui e faço igual o golfinho, ó. Eu tô usando a linha de pipa, nó nas duas pontinhas, ó. Sobe e desce, ó. Sobe e desce, ó. Igual o golfinho. Tá ok? Feito isso, ó. Tá? Cheguei aqui a almoçar o nozinho. Pego o enchimento. Pego o enchimento, ó. Mais um pouquinho. Aí, agora, o tanto do enchimento aqui, vocês que vão ver o quanto vocês querem um pouquinho mais cheio, um pouquinho mais magrinho. Opa! Certo? Feito isso, segura aqui. Ó. Segura aqui e arremata, ó. Feito isso, agora a gente vai fazer aquelas nervurinhas do alho, ó. Subo com a agulha, ó. Nem corto a linha, ó. Subo. Então, eu vou dividir esse meu fuxico, esse meu... Essa minha bolinha no meio, ó. Volto de novo. Puxo, ó. Vou dividir de novo, ó. Vou dividir ele no meio, ó. E volto no meio de novo, ó. Certo? Fez isso, aí agora eu vou dividir no meio, ó. Vou dividir ao contrário agora, ó. Ui! Desço. E subo, ó. E divido, ó. Dividi em quatro, ó. Dividi minha bolinha em quatro. Aí, agora aqui, eu vou dividir cada nervurinha dessa daqui. Que vai ficar parecendo uma pizza, ó. Vou dividir aqui. Venho pra cá, ó. Aí, eu divido aqui, ó. Vai dividir já. Ó. Já dividi essas duas partes. Agora, eu venho aqui, ó. Aqui. Subo, ó. E agora aqui, ó. Certo? Fez isso. Eu volto pra cá de novo. E tá pronto o nosso alho, ó. Certo? Então, vamos lá. Vamos pra montagem, ó. Eu fiz... Ó. Aqui as pimentas. São uma, duas, três, quatro, cinco. São seis pimentas. E são... Seis alhos. Tá? Então, são seis pimentinhas e seis alhos. Estão todos prontinhos. Certo? Feito isso. Aí, agora, eu venho aqui, ó. E eu vou desfiar a minha juta, ó. Só que espera ela secar, tá? Ó. Aí, eu venho aqui. Certo? Ó, meninas. Então, quer dizer, eu encapei a minha plaquinha. Olha que legal que fica. Ok? Feito isso. Eu já vou pegar uma fita verde aqui. Ó. Do lado de trás, eu vou pegar a minha plaquinha. Ela deu 14. 14 dividido por 2 é 7. Então, eu vou dividir minha plaquinha no meio. E vou colocar o ganchinho. Porque eu tenho que ter um ganchinho atrás. Pra eu pendurar a minha plaquinha. Então, sempre que eu falo pra vocês, eu gosto de acabamento. No caso que a gente tá trabalhando com a juta. Eu vou usar a juta de acabamento, ó. Olha como que fica, ó. Porque eu trabalho no conjunto, eu dou a minha juta de acabamento. Certo? Então, vamos lá. Aí, agora eu vou pegar um pedaço de juta ainda. Ó, meninas. Aí, eu cortei aqui um quadrado. Esse meu quadrado, ele tem 15 por 13. Ok? Então, eu vou desfiar um pouquinho dos lados. Só um pouquinho. E aí, agora eu venho aqui e eu dou essa enrugadinha aqui. É pra se fazer um lacinho, ó. Tá? Dou uma enrugadinha no meio. Aí, com a própria fitinha aqui, ó. Com o próprio sisal que ele vai desfiando. Desfiando. Você vem e amarra no meio aqui, ó. E eu gosto dele assim, ó. Bem rústico, ó. É um trabalho bem rústico mesmo. Corta todo esse excesso aqui que sobrou. Ó. Se tiver desfiando, já puxa. Certo? Então, tem o meu laço aqui que tá pronto. Certo, meninas? Ó. Que lindo o meu laço. Ok? Então, vamos pra montagem agora. Lembra da nossa colher? Tá? Então, eu vou colocar minha colher aqui, ó. Lembra daqueles quatro dedos que a gente deixou aqui sobrando? Eu vou descer ele aqui, ó. E vai ficar um acabamento aqui por cima, tá? Então, primeiro eu vou colar a minha colher aqui, ó. E depois eu passo também aqui e abaixo a minha juta, ó. Ui, cuidado com o dedo que eu já... Ai, já queimei o dedo aqui. Ó. Ai, menina do céu, como dói. Certo? Passa um pouquinho aqui, ó. E aí, vocês pegam a régua e abaixam ela aqui, ó. Segura, ó. Coisa de dez segundos já colou, ó. Olha que legal que fica. Certo? Então, vamos lá, ó. Nosso alho agora, ó. Tá? Então, agora, lembra que, ó. Eu tenho sisal aqui, ficou faltando um enfeitinho. Pega o meu sisal, ó. E dou uma esfareladinha nele aqui, desse jeito. Corta uns pedacinhos. E coloco o sisal desse jeito aqui, ó. Eu vou fazendo os outros e já volto, tá? Ó, meninas. Então, vamos lá. Vamos juntar as pimentas aqui primeiro. Vamos fazer um degradê delas, ó. A gente vai cortar os... Ai, meu Deus. Essas fitas em tamanhos variados pra gente ter um degradê. Uma pouquinho mais pra cima, outra pouquinho mais pra baixo. Certo? Aí, aqui em cima... Não vai dar pra eu dar um nó. Mas tá bom. Ó. Então, aí eu venho aqui, ó. Com as minhas pimentas. E aí, vocês colam elas aqui, ó. Eu vou esperar essa cola secar e já volto, tá? Ó, meninas. Já colei elas mais ou menos aqui. Cola o laço. Vem aqui na parte de cima, ó. Vocês vão colar o laço. Pega uma das pimentas... Um dos alhos, ó. E faz o acabamento em cima, ó. E aqui eu venho descendo o meu alho, ó. Vou colocando um do ladinho do outro. Ó, meninas. Meu último alho. Cola aqui pertinho. Do laço. Mas a disposição do alho, vocês veem mais ou menos onde vocês querem. Um deles é pra tá escondendo. Tá? E aí, o alho eu já tenho no meu canal. Essa pimenta aqui, feita desse jeito, é a primeira vez. Mas é uma opção pra vocês não estarem muito presa com risco. Tá ok? Então, eu trouxe alguma coisa diferente. E pra aproveitar. Porque, de repente, vocês não estão sem tinta, mas tem a juta. De repente, um outro tecidinho bonito. Já pensou um tecido cheio de pimentinha no fundo? Vai ficar super legal também. Então, vai a dica aí. E a dica que eu trouxe pra vocês, que foi dessa colher feita com palito de sorvete. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não entrou no meu canal, não deixa de entrar aí. Dá uma olhadinha tudo que eu tenho. Vanda Duca. Tá ok? Não deixa de se inscrever. Aciona o sininho. Compartilha. Curte. Tá? E quem já faz parte desse meu canal aí, não deixa de curtir. Tá ok? Meninas, fique por hoje mais um videozinho. Tá ok? Que Deus abençoe o caminho de todas. E até o nosso próximo videozinho. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Oi, meninas. Oi, menina. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você tá assistindo a minha aula aí. Então, vamos lá. Voltando com mais uma aulinha pra vocês hoje. Quem tá chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Vanda Duca. Eu sou professora de artesanato, né? Eu trabalho há bastante tempo aqui na região de Baruerim. Então, quem já é meu aluno, não deixa de entrar, compartilhar, se inscrever, né? Quem tá chegando hoje pela primeira vez, olha direitinho tudo que eu já trabalhei, que eu trabalho, né? Não deixa de se inscrever. Entra no meu Facebook, entra no meu Instagram, sempre com Vanda Duca. Vocês vão estar me achando. Tem um grupo de artesanato no Facebook que chama Clube das Arteiras. Quem tiver interesse, entra lá, né? E manda uma solicitação pra vocês estarem divulgando o trabalho de vocês, né? Os trabalhos que vocês vão fazendo. Vocês vão mostrando pra gente lá tudo que vocês fazem. E quem tá me acompanhando, que faz trabalho em casa, posta lá pra gente ver, tá? Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com feltro, tá? Eu trouxe pra vocês aqui um joguinho de pimenta com alho. E a gente vai trabalhar hoje com aqueles caixotes de fruta, tá? Eu peguei num sacolão aqui perto. Isso aqui é uma lateral. É um dos lados do caixote, né? Ela vem aquelas madeirinhas, aquelas ripas de madeira do lado. E aí vem essa parte dessa madeira que é um pouquinho mais grossa dos dois lados. Tá? Então, eu peguei aqui. Aí eu dei uma limpada. Tirei. Tinha alguns pregos. Eu dei uma limpada. Lixei. Tá? E aí a gente vai fazer... Vai usar ela como enfeite. Ela pode virar um porta-chave, porque aí você pode colocar aqueles ganchinhos. Ou de repente pode colocar um gancho maior aqui, fica pra pendurar pano de prato na cozinha. Ou como enfeite pra churrasqueira, pra cozinha. Porque o resultado final dela vai ser muito bonito, tá? Nós iremos utilizar também a... Além do feltro, né? Que a gente vai fazer umas pimentas de feltro. Nós vamos fazer o alho. Na semana passada eu retornei. A minha prima das primeiras aulas, que foi a abobrinha. Depois a minha segunda aula foi o alho. Então, eu vou trazer o alho aqui pra vocês, tá? Ela é a mesma regrinha, mas aí eu vou ensinar. Porque de repente a gente tem aluna nova aí chegando. Pra vocês estarem aprendendo. A gente vai usar tecido. E eu fiz quatro alhos. Aqui eu fiz dois no cetim. E dois no tecido. Que eu vou montar um com vocês no tecido simples. No tecido branco que vocês tiverem. Pode ser malha, pode ser algodãozinho, pode ser tricolina. O tecido que vocês tiverem dentro de casa. A gente vai usar juta. Tá? Esse daqui é o... Ai, meu Deus. Esqueci o nome disso aqui. Ah, eu vou lembrar. Até o final. Tá? Mas é um cordão. Tá certo? E esse cordão eu uso pra fazer aquele... Aqueles fiapinhos do alho. Tá ok? Então, vamos começar, gente? Vamos lá. Começando aqui. Depois eu vou tá colocando o linkzinho aqui embaixo. Pra vocês estarem adquirindo o molde. Tá ok? Mas o molde vai tá lá no meu face. Eu já disponibilizei esse molde outras vezes. Mas eu vou disponibilizar de novo. Tá? Então, a pimenta. São três vezes. Aí tem a sépala. Tá? A sépala também três vezes. Eu já adiantei. Já fiz aqui, ó. Tá ok? Já tem umas prontas. Então, vamos lá. Vamos começar. Ó. Primeira coisa. Eu vou fazer tipo... Se fosse um... É... Um acabamentinho aqui com a juta, ó. Então, eu cortei um quadradinho. Ó. Aí você coloca a juta aqui no fundo. Como se fosse atrás, ó. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. É isso aqui que eu quero mesmo, ó. Ó. Ok? Ela vai desfiando. Aí você vai eliminando. Faz um acabamentinho aqui, ó. Faz um acabamento aqui. Vamos tirar o excesso. Ó. Desse jeito aqui mesmo que eu quero. Tá ok? Então, vamos lá. Ai. Aí fica todo sujo, mas não tem problema aqui. Aí aqui, ó. Eu vou pegar... Vou colocar ele aqui, ó. Eu vou esperar essa cola secar e já volto, tá? Ó, gente. Eu só passei ele aqui, ó. Dei umas voltas, tá? Então, eu vou fazer essas voltas aqui. Esse... Como se fosse esse enfeite aqui. Só uma parte decorativa. Nos quatro cantos. Aqui, eu já vou aproveitar e já vou deixar, ó. Faço aqui e já vou deixar a argolinha pra pendurar ele. Tá ok? Então, eu vou fazer essa parte aqui pra não ficar um vídeo longo. Eu só tô passando aqui como se fosse um enfeite pra ficar bem rústico. Vou fazer isso nos quatro pontos. Tá ok? E já vou aproveitar e vou fazer uma argolinha com ele mesmo. Eu já vou fazer uma argolinha aqui com ele. Tá ok? Volto já quando estiver pronto. Ó, gente. Terminei. Tá? Lembrei. É o sisal. Tá? Então, eu passei aqui por trás, ó. Que bonitinho que fica, ó. E já aproveitei. Com ele mesmo, eu já fiz o meu ganchinho aqui. Tá ok? Então, vou reservar. Só que assim. Mexeu com sisal. Mexeu com juta. Não tem como não fazer bagunça. Tá? Então, vamos lá, gente, ó. Vamos fazer a nossa... Nosso alho. Então, vamos lá. Fio na linha, ó. Fio na linha. Linha na agulha. Nozinho nas duas pontinhas. Eu estou usando aqui a linha de pipa. E eu já vou usar ela já. Além dela fazer o meu acabamento. Ela já vai me ajudar a fazer os gomos. Porque é branco no branco. Então, eu já resolvi fazer com ela. Eu vou até o final e já volto pra mostrar pra vocês. Tá? Ó. Certo? Fui fazendo a linha. Vou chegar até o final. Agora eu venho aqui. Enchimento acrílico. Venho. Vou encher, ó. Ó. Puxou. Agora eu seguro aqui embaixo. E faço o acabamento, ó. Ok? Com a linha, eu nem corto. Eu venho e subo com ela aqui pra cima, ó. Certo? Subi. Eu vou dividir o meu fuxico ao meio, ó. Eu vou pra um lado. Saio no meio de novo, ó. Ok? Aí, agora eu vou dividir meu fuxico ao meio, ó. Ó o meio, eu vou dividir, ó. Ele é a mesma regrinha, ó. Sai no meio, ó. Ele é a mesma regrinha da abobrinha, ó. Certo? Dividi meu fuxico ao meio. Agora eu vou dividir meu fuxico de novo, ó. Aí, agora eu vou dividir aqui, ó. Vou dividir agora o meu fuxico em quatro, ó. Volto no meio. Puxo. Ó. Volto no meio. Ó. Puxo. Ok? Certo? Dividi em quatro. Tá? Então, agora eu vou dividir cada gominho, ó. Dividi um gominho. Puxa. Agora eu vou dividir o gominho do outro lado, ó. E saio no meio de novo, ó. E puxo. Ok? Aí, agora aqui, ó. Dividi. E dividi, ó. É como se eu tivesse feito, dividido uma pizza, ó. Aí, agora aqui eu desço. Certo? E faço o meu acabamento aqui embaixo, ó. Faço o meu acabamento aqui embaixo, ó. Corto. E pronto, ó. Os quatro alhos estão prontos. Ok? Certo? Então, vamos agora fazer a nossa pimenta. A nossa pimenta, a gente vai fazer o caseado. Quem já fez caseado de pet aplique, é o mesmo caseado, tá? Hoje aqui, a gente tá usando aquela linha. Eu gosto muito dessa linha de rolinho. Mas, quem não tiver, pode usar a meada. Também dá certo, tá? Ou a linha de pêssego ponto, também pode dar super certo, tá? Então, vamos lá. Então, essa parte aqui de cima, eu vou tampar com a sépala depois, ó. A sépala vai vir aqui em cima, tampando ela. Então, eu vou colocar aqui por dentro. Meu nozinho em só uma das pontas. E vou fazer o meu caseado. Pra quem nunca fez, tá chegando hoje aí. Que é nova, tá assistindo a minha aula. Tá? Então, eu vou tá ensinando você... Peraí que eu vou desfazer esse nó aqui. Então, vamos lá. Certo? Entro aqui na beiradinha. E vou fazer, ó. Puxo. Ó. Puxo. E vou fazendo, ó. Tá? Se você não quer fazer assim, você vem aqui com a agulha e laça, ó. É uma opção também. Ok? Eu gosto de colocar aqui no dedo, ó. Seguro desse jeito e vou entrando. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer até chegar aqui. E deixo dois dedos pra encher depois com o enchimento acrílico. Tá ok? Voltamos já. Ó. Terminei. Ó, que legal. Certo? E aí, aqui eu deixei uma abertura, ó. Pro enchimento. Então, é. Agora, eu vou pegar o enchimento. E vou enchendo aqui, ó. Tá? E vai enchendo, ó. Primeiro, você coloca pouquinho pra você colocar lá no fundo, ó. Porque se você vier com montão, você não vai conseguir chegar com esse enchimento até aqui embaixo. Então, eu vou terminar de encher e vou terminar de costurar em cima. Ok? Já traga ele prontinho pra vocês estarem vendo. Terminei, ó. Tanto que aqui em cima, como ele vai ficar tampado, eu fiz uma costurinha simples, tá? Então, vamos lá pra nossa sépala? Aqui é o seguinte, ó. Vou pegar ela aqui. Dobrei, dobrei. E fiz, ó. Um furinho. Pequenininho. Tá bem pequenininho. Então, aí agora aqui eu pego, ó. Passo a minha fita. Dou um nozinho. Não puxo muito, ó. Pro nozinho não passar pelo buraco. Aí eu venho aqui. Passo cola. E venho na parte aqui de cima, aqui, ó. Que é a da minha pimenta. Então, aqui, ó. Passo cola. Passo cola. Passei cola e eu vou abaixando, ó. Essas partes pontudinhas. Passo cola. E vou abaixando, ó. Passo cola. E vou abaixando. É isso aqui que a gente vai fazer, ó. Certo? Fez isso. Vamos pra montagem? Então, o que que eu fiz aqui, ó. As minhas pimentas já estão todas prontas. Tá? Eu peguei um pedaço de juta. Dois quadradinhos. Aí eu cortei. E dei uma arredondada nas pontas. Que eu vou fazer um acabamento aqui em cima com ela, ó. Certo? Então, vamos lá. Vamos pra montagem, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar as minhas pimentas. Vou colocar elas aqui, ó. Meço pra ficar uma pouquinho maior do que a outra. Pra elas terem caída, ó. Senão, elas ficam todas do mesmo tamanho e fica feio. Eu quero que na hora que eu pendurar, elas tenham uma certa caída. Aqui na hora que a gente pendurar. Ok? Aí eu venho aqui. Dou um nozinho unindo todo mundo. Corto o excesso de fita que ficou. Certo? Então, aqui eu vou passar, ó. Passo um pouquinho de cola. E deixo ela colada aqui na lateral. Lembra do meu laço? Tá? Eu peguei dois retângulos. Arredondei. Depois eu vim e apertei aqui no meio. Pra ficar um acabamento bem rústico. Que aí ele já aproveita. E vai tampar ali o meu. Ele já aproveita. E tampa o meu acabamento aqui onde tá as minhas pimentas, ó. Que é onde ficou muito bonitinho. Feito isso, eu vou fazer... Mais um laço de sisal. Lembrei o nome. Ó. Vou fazer mais um acabamentinho aqui com o sisal. Tá, ó. Peguei o sisal, enrolei aqui no dedo. Aleatório, tá? Não tem um padrão. Gente, é coisa assim, sabe? Não tem medida. Ah, quanto você usou disso? Quanto você... Não, enrola no dedo. Faz um laço bonito. Ah, Wanda, eu não tenho nada disso pra eu... Pra eu tá fazendo. Pega a juta, gente. A juta, ela desfia. Eu, quando eu não tenho... Quando eu tô trabalhando com as minhas alunas em sala de aula. A gente usa a juta mesmo. Ó. Aí, agora aqui, eu vou fazer um acabamentinho, ó. Juta aqui, ó. Segura um pouquinho. Vai queimar? Vai. Mas... Você segura aí que... Não dá pra matar, não. Ó. Segurei aqui. Aí, ela faz o acabamento do meu laço. Fica um laço bonito, ó. Certo? Fiz isso. Eu quero ela aqui no meio, ó. Ah, como eu tava falando. Aí, vocês podem fazer... É... De juta. Vocês podem fazer laço de juta. Quem não tiver, faz de rendinha. Né? Não vai ficar um aspecto tão rústico. Mas, ela vai ficar bonita. Do mesmo jeito, ó. Certo? Fiz esse acabamento aqui, ó. Que eu queria. Gente, eu vou ter que segurar aqui. Que não vai ter jeito, não. Porque a cola quente, ela é muito boa. Mas, você tem que segurar. Então, eu vou dar uma pausa pra secar essa cola e já volto, tá? A gente já termina a nossa conversa. Ó, meninas. Colada. Aqui, eu venho, ó. Venho com as minhas pimentas. Colo uma. Colo ela meio aqui, assim, ó. Certo? Aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui pra ela dar uma colada e já volto, tá? Ó, meninas. Coladinha. Aí, agora aqui, eu vou fazer aquele enfeitinho que tem no alho. Então, aqui eu peguei o sisal. Cortei. Pouquinho de cola na ponta, ó. Ó. Cortei. Junta todo mundo aqui, hein? Pouquinho de cola aqui na ponta. De novo, ó. Junta. Pouquinho de cola. Mais um, ó. Um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola. Ó, gente. Coladinho. Eu vou dar uma pausa aqui pra essa cola secar bem legal e já volto, tá? Olha, meninas. Olha, meninas. Terminei. Tá? Colei tudo. Colei todas as abobrinhas. Ó, todos os alhos. Olha como que fica bonitinho, ó. E é uma peça rápida com material de reciclagem, que é essa caixa, né? Essa caixa de frutas que a gente pode pegar por aí. Aqui em Jandira, pelo menos, eles dão. Eu creio que por aí também, na região de vocês, se vocês pedirem, eles vão dar também. Então, não tem como fazer. Ah, eu não vou fazer porque não tem essa caixa. Aquela caixa de uva também, as laterais da caixa de uva, que tem aquelas madeiras certinhas do lado. Gente, aquelas caixas, dá pra fazer aquelas, aquelas flores que eu tô fazendo nas plaquinhas. Dá pra utilizar tudo. Lixa. Depois vem, passa um betume gel ali. Fica muito lindo. Então, dá pra gente tá trabalhando com a reciclagem, com as coisas que a gente anda vendo no meio ambiente aí. Dá pra gente trabalhar bastante, tá? Meninas, finalizando a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Não deixem de entrar, não deixem de dar o seu like. Quem tá chegando pela primeira vez, se inscreva, deixe o seu comentário. Entra lá no Clube das Arteiras no Facebook, tá ok? E não deixem de entrar no meu site, no meu canal de culinária. Semana passada eu fiz um macarrão cremoso que ficou muito bom. Entra lá pra vocês verem. Eu vou deixar o linkzinho dele aqui embaixo pra vocês, tá ok? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos, tchau, tchau.